O que é o Patrick? O que é o Patrick? Dez, nove anos. Quero ser professora. O que? Deixa eu botar aqui. Cristal, o que? Tu gosta de ir na aula? Aham. O que tu mais gosta? Na aula eu gosto de pintar, de trabalhar. De fazer solos. De fazer, eu gosto. Você balança. A aula é bom pra aprender. Vocês gostam da escola? Uhum. Eu não. Tu gosta daquela escola ali? Não. É bom. Lá de onde eu tô, eu gosto. É bom. E vocês acham que vocês aprendem bastante ou não? Não. Pouco. Eles só querem dar castigo. Como é que é? Só querem dar castigo. Daí o que acontece? Não aprende nada. Deixa eu dar castigo. Daí a gente fica e dá castigo. Deixa a aula inteira ali, sentadinha. Com as brincinhas. Fazia assim. E das vezes ela se puxa. Depois ela faz assim. Se puxa da gente. E daí se a gente não quer ir com elas, elas beliscam e puxam pelo braço. Vocês conhecem o Patrick? Eu conheço. Ele mora ali assim. Ele só quer briga com os outros. Mentira e sai correndo. Ele vai comendo ali o poste. E a gente começa a xingar as chamosas. A gente faz assim. E daí a gente vai correndo atrás de noite. A gente faz assim. Tudo bom? O Patrick vai dormir, pia. Olha, olha. Que é isso? Obrigado. Às vezes nós brinquemos demais. O que eu mais gosto é de se esconder. De se esconder é mais triste. Que daí eu me escondo. Eu fico bem escondido. Às vezes eu faço uma casinha para me esconder assim. Para, amiguinha. Eu gosto de eu fazer as coisas. Mas eu brinco assim. Eu faço que estou bem escondido. Eu estou de atrás do poste, né? Às vezes eu saio bem, né? Quando eu vou fazer o gol assim. Eles tiram aquela foto, sabe? Tiro. Eu boto o pé assim. Meus colegas, assim, para pegar a bola assim, né? E aqui está o zagueiro. Ei! Ei! Assim, eles vêm para assim, para tirar a bola. Só tem um chapéuzinho já lá do lado na goleira. Eu já ganho bem. E meus colegas, pá. Ninguém gosta de mim. Por quê? Hã? Porque... Sabe por quê? Às vezes, os meus colegas, sabe? Às vezes, eles fazem palavrão. Faz aquelas coisas que... Faz assim... Às vezes, a propaga eles na tampinha. Às vezes, eles estão subindo. Depois, eles botam em mim. Depois, eles vão lá pedir para mim brincar. Eu não posso. Faço assim, né? Que não posso. E a professora que é... É... É amiga dele. Que... Eu... Ela... Ela só manda bilhete para mim. Porque eu não sou nada dela. E ela disse... Ela... Ela só diz... Ela diz que ela é amiga dele. De todo mundo. Mais menos eu. Ele tá mentindo tudo que... O quê? Que ele falou. Ah! Eu não falei não. O quê é que eu vou falar? Estou acabando de terminar o movimento. Todos meus colegas da primeira série, que eu estava na primeira série, todos meus colegas pegaram, só um ficou junto comigo. O resto tudo passaram. Eu digo para ele, para ele se espelhar, não seriam três irmãos dele, mas ele que ele tem. E se ele quiser chegar em algum lugar, ele vai ter que estudar. Porque se ele não estudar, eu digo para ele, se ele não estudar, ele não vai chegar em lugar nenhum. Outra, digo muito e boto na cabeça dele, desde agora, ele tem que estudar, porque toda pessoa morena é discriminada. Então, o que precisa para ele é estudar, para ele um dia não ter problema. Senão, ele vai ter problema. E o Patrick deu muito trabalho, porque era um menino que veio para a escola sem hábitos, nenhuma formação social. Ele era uma criança que gatinhava por baixo das classes. Ele era uma criança inquieta, ele tocava a ponta dos lápis nos colegas. Ele fez tudo de bom para ele. Mas eu entendo ele, porque na época, ele e a família enfrentaram problemas muito sérios com o outro irmão dele. Então, depois que a gente ficou sabendo dessa situação toda, que tinha até presídio no meio, a gente foi começar a entender por que essa criança estava daquele jeito. O Patrick, quando ele entrou no primeiro ano, o cérebro dele funcionava como se ele estivesse no pré. Porque lá era brinquedo, não tinha, vamos dizer, no caso, tipo um compromissozinho dele estudar, para o Eduardo, para estudar, Patrick. Não. Ela deixou ele brincar do mesmo jeito. Se estivesse lá no pré. O que aconteceu? Rodou. Segundo ano, trocou para uma professora. Trocou de professora. Mas acontecia o quê? Eu não vou, assim, discriminar a professora, só vou dizer as verdades. Porque aí, ela passava coisa de segunda série para ele. Ele estava numa primeira, mas numa primeira atrasada, e ainda ali isso vinha com coisa de segunda série. Como é que o guri aprendesse e não sabia as letras? Como é que o guri aprendesse a mesma coisa que conta e não sabia fazer conta? Que eu cansei de pegar ele em casa e ensinar as letras para ele, ensinar a conta. Como? Outra. Ela chegava dentro da sala de aula, eu cansei de estar junto ali, junto. Ela vem de botar no quadro um A, um B, um C, um D, um T. Não. Ela chegava lá e escrevia uma palavra, vamos dizer, dado, dedo, ou outras coisas. Como é que o guri ia escrever o que ela se não sabia? Ainda além disso, emendado. Não teria condições. Por que alguns alunos conseguem aprender e outros não? Ai, pois é, isso aí que eu vou até dizer. Eu penso que o Patrick seja mesmo por causa da doença do ano passado. Porque esse tipo de doença, vermes, irrita muito a criança, né? Incomoda muito, deixa muito desatento. Então, ele não tem vontade, ele não queria fazer nada. Ele queria mais estar mexendo com um e com o outro. Eu acho que é muito exemplo familiar, muita informação, cultura, que a maioria das crianças, que agora a gente tem aqui umas do quilômetro 3, assentamento, que eles não têm, assim, em quem se inspirar. Eles não têm o exemplo. Então, não tendo exemplo, fica muito mais difícil do professor mostrar a importância das letras, do domínio, do que aquela criança que tem um pai, que lê em casa, que tem jornal, que, às vezes, até tem computador e que se envolve com o mundo da leitura. Que estímulo tem uma pobre criatura que não tem nenhum lugar para fazer um tema? Não tem uma mesa direito? Senão, a escola que dá o estímulo para ele dentro da sala de aula, ele não vai ter lugar nenhum. Que letra é essa, Patrick? Eu tenho dois anos lá, primeiro. Patrick, que letra é essa? Que letra é essa? Que letra é essa? P? Patrick? Consigo. Porque, desde o enquanto, que tu tem teu filho em casa, tu dá a educação para ele, tu dá boa alimentação, né? Tu dá o carinho para o teu filho, tá? Ele chega dentro da sala de aula como? Sorridente, tranquilo, né? Bem, vamos dizer assim, bem de espírito. Então, falta o quê dentro da sala de aula? Quem que falta? Só falta ser a professora. Porque uma professora boa, ela estimula a criança a aprender. Agora, professora que não quer, acontece o quê? Nada. Nada. Porque aí elas ficam passeando, caminhando e só... Eu, quando eu no caso, elas dizem, eu estou formada. Vocês querem se formar, vocês formem. E aí? O que faz uma criança? Não é só de dentro de casa. Lá dentro da escola tem que ter. Lá dentro. Porque antigamente os professores diziam assim, ó. Dizem, o teu pai está trabalhando para ter a tua alimentação para te estudar. Para te aprender, rapaz. Não para te vir aqui e nem andar passeando para lá e para cá. E eu tenho obrigação com vocês. E hoje em dia dizem. Hoje só o professor diz assim, eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Eu ganho pouco. Para aguentar esses diabinhos aí, eu ganho pouco. Tá? É isso que elas dizem. Agora, se elas não querem, como eu digo, tem muitas pessoas que precisam e querem. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Vira, papai. Tá, o pé. Eu acho que é mais fácil ele aprender a ler depois, quando ele sente que tem alguém que gosta dele, que passa a mão na cabeça dele, que conversa com ele, que escuta, do que diz, tu tem que aprender isso aqui, tu tem que fazer aquilo, não vai aprender nunca. A bagagem que ele precisa para aprender ele não tem. Então, não há condições de alguém aprender em condições tão palpérrimas como a que ele apresentava. Eu fico com uma criança que entra numa sala e fica pensando como é que está a família em casa, como é que está o fulano, como é que está a mãe, como é que está isso, como é que está aquilo. A cabecinha dele não está nas letras. A cabecinha dele está nos problemas. Enquanto os problemas não se resolvem, as letras não entram. Nem números. O Patrick, as professoras faziam queixa de mim para ele no ano passado, sabe? E eu disse, mas como é que esse guri vai fazer tudo isso na aula e que em casa ele não faz? Então, vinha todos os dias queixa para mim, que o Patrick não queria fazer nada. Um dia eu resolvi e fui lá. Mas daí eu não deixei a professora me ver e fiquei atrás da janela num furo que tinha na cortina. E lá eu observei que a professora atendia os outros que levavam os cadernos na mesa dela e ela fazia certo e o Patrick chegava nela e ela dizia, vai sentar. E corrigia dos outros. Eu vi isso com meus olhos. E ninguém me... Eu vi essa cena. Aí foi quando eu falei para ela que ela tinha que cuidar mais do caderno do Patrick. Que eu acho que é o lema delas, né? É. E elas cuidam de uns alunos e largam os outros. Até eu pensei assim, já que o Patrick, ele está bem... com bastante dificuldade. Eu acho que seria melhor ele repetir o ano, penso, né? Repetir o ano, que quando ele fosse para a segunda série, aí ele já ia ir bem, né? Bem melhor, com mais vontade. Então, eu acho que... Eu não sei, eu penso assim, não sei se é certo. Não estou dizendo que seja certo, né? Que é melhor repetir quando são menorzinho do que depois, mais tarde. Aí, quando eles pegarem o gosto... Enquanto assim, eles não estão muito... Não tem muita... Alguns, né? Não é todos, tem uns que sentem bastante e tudo. Mas que não tem muita noção da importância do estudo. Então, depois, quando eles derem importância mesmo, aí eles não vão repetir mais. Eles vão se interessar mais. Isso aí na fase que eles são pequenos, né? Não tem, não tem. Como o Patrick, a Cláudia, né? Ele não justifica. Depois que fica grande, depois dos 10 anos, Aquele guri que não se formar, É porque ele não tem força de vontade e não quer. Porque daí já pensa, já sabe? Entende? Aí, qualquer pobre, se tem força de vontade, pobre ou rico, se forma. É a idade do Patrick, é muito pouca para ele pensar isso. Para ele dizer, eu vou passar, que eu vou ser um grande homem. Ele não pensa assim ainda. Ele é pequeno. Então, eu acho que elas... Elas dão muita desculpinha por pouca coisa. Aqui sou eu. Aqui é minha irmã, aqui é minha irmã, aqui é minha irmã. E aqui é minha irmã. Aqui é minha irmã, aqui é minha irmã. Aqui é minha irmã. E aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui sou eu, aqui sou eu, aqui sou eu. Não, que é eu. É eu, aqui não. Não. É eu, é eu. Tá, então, vai, puta. O ano passado, o Cláudio disse, esse ano o Patrick vai passar. Aí começou a ensinar o Patrick. O que ela fez? Ela mandou chamar o Cláudio. E disse que era para o Cláudio não apertar o Patrick, porque ela que ia ensinar. O que o Cláudio fez? Largou o Patrick. O que aconteceu no fim do ano? O Patrick rodou. Apesar da falta também, que aí teve bastante falta, né? Então, o Cláudio estava ensinando. Ela achou que o Cláudio estava apertando o Patrick, que era para largar o Patrick. É, ela disse que achou muito novo para apertar ele. O Patrick soltou. Aí ele disse, então, vou parar para dizer para a senhora. É que ele quis fazer o que ele fez com os filhos dele, que são formados, sabe? Com o Patrick. Aí não... E ela não deixou. Fechou. É. E ela não gostou. Porque o Patrick estava perturbando os alunos na sala de aula, porque ela estava ensinando e o Patrick terminava de ensinar. O Cláudio deixou, né? Porque ele estava perturbando a aula. Chegou no fim do ano. Boletinho rodado. Olha aí. Eu tenho um dos meus guris, que está estudando. E ela... Ele disse assim, mãe, a professora chegou na... Ele estuda lá no CIEP, de Jair Silva da Cruz. E... E ela disse assim, mãe, a professora escreve no quadro e dá cinco minutos para nós copiar. E ela já chega na sala de aula e diz assim, ó, vou falar uma vez só. Passa toda a matéria no quadro, explica uma vez só. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, azar. Isso aí ele me contou. Seus dias. Outra coisa, que eles alegam muito, são pobres. Porque pobres eles... Vem mal alimentado na aula. É. Isso, aquilo. Eles botam esse argumento no meio. E às vezes a criança, embora que comem feijão puro, uma coisa, mas eles estão bem alimentadinhos, bem limpinhos na sala de aula, uma falta de interesse é delas. Por que será que elas não poderiam ajudar? Se dedicar aquelas crianças? Se elas... É que nem diz assim, ó. Vão formar bons cidadãos. Bom. Né? Mas para ser bom cidadão, precisa o quê? Precisa um bom ensino. Né? Uma boa escola, boa sala de aula. Então, vamos dizer, professora é dedicado. Agora, tu fica faceiro de chegar na sala de aula, tu como pai, vendo aquela professora dedicada. Ela está ensinando teu filho, ela está se dedicando teu filho. O que é que tu vai fazer o quê? Tu tem mais que agradecer ela, né? E se teu filho estiver errado, você vai dizer, ó, meu filho, tua professora está te dedicando a ti. Tá certo. E agora tu... E aparece nos cadernos quando a professora é dedicada. Ela aparece ali. Tu vai, meu filho, que ela está te apoiando e ela está te dedicando e te ensinando. Então, tu também tem que ajudar ela. Então, vamos trabalhar junto. Agora, se tu ver que aqui a professora não ajuda, até tu... Tema pra casa, dificilmente eles trazem. Porque eu acho que... Nós que demos tema pra eles, né, Cláudio? Ah, eu dou muito. Eles dificilmente eles trazem tema pra fazer. Ah, eu dou. Se a gente não vai dar bola, né, eles passam a manhã inteira sem fazer nada. Porque eles não trazem tema pra casa. A gente é que tem que inventar ali um troço ali pra eles parar, sentar e estudar. A escola tem que proporcionar essa motivação pro aluno. Eu acho, sim. Eu acho que a professora tem que fazer o que pode, né, pra motivar os alunos pra querem aprender. Mas, às vezes, não dá, não sei. Alguns têm que repetir, mas... Claro, o bom seria que nenhum repetisse ano, né, que não acontecesse isso aí. Não é pelos professores, é pelas pessoas que regem a educação. Podem ver, no Brasil a educação é feita assim. É um prédio, é professor, o aluno e o caderno estão feitos, a escola. E o resto? Essa criança não vai ser adolescente? Essa criança não vai ser um dia um homem? Uns se salvam, mas os que não têm onde se agarrar vão se salvar como? Quando ainda tem alguém que segura pela mão e anda, se salva, mas e os outros? Pior do que está, o que será? Eu fico me perguntando se agora tem muitos que já saem sem dominar, dominar a maioria das coisas que deveriam saber. Eu vejo assim, o que é cada ano que passa, o nível de exigência das crianças vai diminuindo. Mas vai diminuindo não é porque os professores não estão com boa vontade, é porque o contexto administrativo e político assim está exigindo. é alguém que cobra não sei de onde, é o outro que vem daqui, é por ali, é por aqui e no fim ninguém sabe o que fazer. e aí vira nessa, desculpe a palavra, nessa quase anarquia que vai ficar. Então, agora o Patrick chega e eu pego os cadernos e vamos ver, Cláudio, o que não foi feito no teu caderno. Eu olho ali e passo pra dentro da Cláudio, só sei lá aprender. Não vou parar com a Cláudio como fizeram o Cláudio parar com o Patrick. O senhor disse, não, não ensina mais o Patrick, é devagar. Não deu nada, né, devagar dela. Mas eles vão se formar os dois, se Deus quiser. Eles vão lutar, mas... Um dia quando o Patrick tiver mais aí, vocês vão ver. Aí vão dizer, será que foi mesmo? E vai, e vai. Até a próxima! Quem é que? Quem é que? Quem é que? Seguindo. Então eu parei um pouco de falar e ter poucos amigos, e poucos amigos a gente, amigos eu tenho bastante, mas só que eu parei de conversar, por causa que eu tenho que trabalhar, aprender a ler, escrever. Então eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar.